Móveis Brasil, ninguém vende mais barato que Móveis Brasil, agora novidade com formas de pagamento exclusivas, Bruno. Perfeito, toda loja em 12 pagamentos sem juros no Master ou no Visa. E pra você mamãe que quer economizar, hoje eu vou apresentar um quarto infantil, começando pelo berço. Berço em campo, é um berço duplo, berço e minicama na mesma peça, laqueado em branco, já com selo de segurança do Inmetro, por 12 parcelas de R$ 33,25. Excelente oportunidade, tem também cômoda. cômoda camomila, 5 gavetas, armário, porta em acrílico, por 12 parcelas de R$ 47,13. Ótima oportunidade pra você mamãe, tem também guarda-roupa. Guarda-roupa camomila também, ótima divisão interna, acabamento em acrílico nas portas, todo laqueado, por 12 parcelas de R$ 74,10. Excelente marca, estamos aqui... Rua 1º de Agosto, 640-3232-6145. Móveis Brasil, sempre com você. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.